O período é de isolamento social, mas a Emater não para. E assim hoje nós vamos responder a mais uma dúvida técnica de telespectador no quadro Emater Responde. E a dúvida de hoje é do seu Eloy, o nosso telespectador da cidade de Pelotas. Ele nos conta que tem uma parreira no pátio de casa e que a mãe dele sempre podava essa parreira na lua minguante do mês de julho e assim ele passou a fazer também. Só que no ano passado ele fez esse procedimento e não funcionou porque a parreira não deu frutos. Então ele pergunta qual a orientação sobre quando e como fazer a poda correta da parreira para que ela dê bons frutos e quem vai responder a dúvida técnica do seu Eloy é o extensionista rural da Emater em Caxias do Sul, Enio Todeschini. É contigo, Enio. Seu Eloy, a poda de produção da pareira é feita no sul do Brasil na fase de dormência da planta, ou seja, durante o inverno como agora estamos. Precisamos entender o hábito de frutificação de cada espécie, ou seja, em que ponto ou em qual gema irá florescer e produzir os frutos a espécie, no caso que nós estamos falando hoje da videira. Aqui na serra, produtores deixam de podar numa fase da lua chamada sem lua, ou seja, na fase da lua nova. E também tem muito em voga, cada ano aumentando, a observação do calendário astronômico, que tem dias para aumentar o vigor, dias neutros, dias bons ou para aumentar o vigor. Agora vamos ver na prática a poda de frutificação da pareira, no caso, americanas. Vamos adotar a poda de produção tipo misto, ou seja, com varas e esporões. As varas são ramos do ano passado com média de 4 a 5 gemas e esporões são pedacinhos desses galhos de um ano com uma ou duas gemas. Então, em primeiro lugar, se retiram todos os brotos, todos os galhos que nasceram por baixo da copada. Não pegaram luz, não são bons produtores. Em segundo lugar, nós vamos procurar as varas do ano passado. Esta aqui é uma. E a regra mais prática é retirar toda, porque ela já teve a sua oportunidade, e trazer galhos de um ano em cima de um esporão do ano passado. Está bem aqui. E deixando 4 a 5 gemas para ter uma brotação melhor. Uma, duas, três, quatro, cinco. As demais serão cegadas, senão vai brotar só na parte da frente e ficar a parte basal sem brotação. As demais serão cegadas, senão vai brotar só na parte do ano passado.